Oi gente, tudo bom? Voltei com mais um vídeo, enfim, no meu Rio de Janeiro, graças a Deus, gente, viajar é muito bom, uma volta pra casa é melhor ainda Tava com muita saudade da minha casa, do meu marido, da minha família toda, do meu hamster, de tudo aqui do Rio de Janeiro O clima também, né? Porque São Paulo tava muito frio, Deus me dê Enfim, primeiro eu já quero dizer de cara que vocês vão ver muitos vídeos com essa mesma cara e com essa mesma roupa, com esse mesmo cabelo Porque eu tirei a tarde pra gravar tudo referente ao Beauty Fair e eu vou fazer um vídeo atrás do outro, só que eu vou dividir pra não ficar enorme, tá? Então, bora começar o primeiro Primeiro eu vou falar sobre o recebido da Beauty Fair, tá? Vou mostrar em detalhes tudo que eu recebi na feira E vou falar um pouquinho o que eu achei da Beauty Fair de 2015 Bom, gente, pra começar eu vou mostrar minha credencial desse ano, que foi essa daqui, Verde Limão Pra quem acompanhou os vlogs ou os snaps, Instagram, vai reparar que os vlogs não estavam com essa credencial verdinha Tava com uma preta, que era do blog, só que na hora que eu fui escrever o meu convite, eu coloquei assessoria de imprensa Não blog, eu coloquei blogueira, mas coloquei na categoria de imprensa, por isso que o meu veio assim, ó Imprensa aqui, categoria imprensa, tá? Eu fiz isso porque ano passado, esse ano foi até diferente Mas ano passado eu vi muitos estandes meio que virando a cara quando eu vi que no crachá era blogueira E quando era assessoria de imprensa, eles davam uma atenção maior Aí eu falei, ah, é? Tudo bem, ano que vem então eu vou com uma assessoria de imprensa E eu fui e coloquei, entendeu? Mas eu não senti muita diferença porque esse ano eu achei que os estandes estavam bem mais preparados pra receber blogueiras Estavam bem mais abertos a esse assunto Então não foi necessário, mas até que eu gostei da verdinha, ficou diferente Todo mundo era pretinha, a minha era verde Primeiro eu queria explicar o porquê que eu só fui um dia de feira, que foi no sábado O programado era em sábado, domingo e segunda Só que infelizmente, gente, sábado à noite, a Esther, minha amiga que foi comigo pra São Paulo Ela pegou uma infecção intestinal ou uma intoxicação alimentar A gente não sabe direito ainda o que foi Porque nós comemos exatamente a mesma coisa e só ela passou mal Então a gente não sabe o que aconteceu Só sei que ela passou muito, muito, muito mal E tipo assim, não tinha condições de sair do quarto Pra vocês entenderem, assim, pra resumir Não tinha condições E eu tive que ficar com ela Ela falou por diversas vezes pra eu ir sozinha pra feira Mas eu não ia deixar ela com febre Toda passando mal dentro do quarto sozinha, né, gente? Se a gente foi junto, a gente voltaria junta Então nós só fomos no sábado, na feira Domingo ela passou mal E na segunda, que seria o dia que a gente ia pra feira o dia inteiro e ia embora de noite Nós antecipamos a passagem E fomos embora de manhã, chegando aqui no Rio, segunda-feira Na hora do almoço, mais ou menos Foi a hora que a gente chegou aqui no Rio, tá? Então por isso que eu não tenho tantos recebidos da Beauty Fair Eu só consegui em alguns instantes Mas eu vou mostrar, assim, pra vocês o que eu recebi O que tem de novidade Que, gente, tava muito legal Então vamos lá conferir O primeiro estande que eu fui Foi da Dallius Gente, o estande da Dallius tava lindo O tema desse ano era piratas Ano passado foi coisa árabe, assim, indiano, né? Esse ano foi piratas E no press kit deles vieram Esses quatro esmaltes da Realce Pra quem não sabe, também é da Dallius, tá? Esses quatro esmaltes que é da coleção Tarde de Verão Que eles também lançaram as paletas dessa coleção, gente Tudo muito colorido, muito bonito Aí veio também Essa taça que eu nem tirei do plástico, ó Essa tacinha Escrito Dallius Muito fofa Vem? Muito chique Amei essa taça Muito bonitinha Vou deixar aqui na minha penteadeira Vou arrumar um jeito Colocar uma flor, alguma coisa Porque eu achei ela muito fofa Aí veio também Esse aqui que é o super lançamento deles Tampinha, sai Que é o higienizador de pincéis, gente Muitas marcas estavam lançando esse higienizador de pincéis Esse tem 140ml, ó É bem grandão E segundo a assessoria da Dallius Você só espirra no pincel Limpa num paninho E já tá pronto pro uso novamente Não precisa enxaguar Isso é uma boa Pra quem trabalha com maquiagem Precisa de pincel sempre limpo É uma ótima sacada Eu tô doida pra testar Eu tô pensando em fazer um vídeo testando com vocês Porque o que mais tem aqui é pincel sujo Então eu tô pensando em testar com vocês Porque eu adorei Eu não tinha nenhum do tipo Nenhum tipo de produto dele Desse E eu amei Tô doida pra testar E veio também um saquinho assim, ó Um saquinho amarradinho Junto com o panfleto deles Tá? Com a nova coleção E com mapinha na feira Pra você conseguir chegar no stand Bem útil, tá? Esses mapinhos são maravilhosos E dentro do saquinho E dentro do saquinho veio As duas máscaras Que não é tão lançamento Porque já está no mercado Acho que uns dois, três meses Que é a Power Effect Bonecas E a Cool Covers e Volumes Tá? Então nós recebemos as duas máscaras também Pra testar Tô doidinha pra testar Porque quem me conhece sabe Que eu sou a louca do cílio Eu amo Amo, amo Ganhamos também uma base Que é a do lançamento deles A Soft Ganhamos um batom Dessa linha nova Que é a linha Pop Art Gente, tá lindas as embalagens Dessa linha Pop Art São muitos, muitos, muitos batons E esse é um lilás Um roxo E olha só, gente O detalhe Que vem Detalhe do símbolo da Dallius Muito, muito Fofo O cheiro é agradável Um cheirinho De batom normal Não é aquele cheiro forte Nem cheiro muito adocicado Um cheiro normal Veio também Esse lápis pra sobrancelha Que eu acredito que seja lançamento Porque eu não tinha visto Na cor média Eles só tinham aquele universal Então agora tem esse da cor média E veio dois dos lançamentos Do batom líquido E veio o que eu mais queria Que era o mascavo Gente, o que é esse batom? Tem gente que diz que ele parece Com o Getés Mas não é não, tá? Ele é bem mais clarinho E eu já Já testei ele Gente, ó Vou passar na mão aqui Pra vocês verem Que cor Maravilhosa Olha E eu senti que Essa nova coleção da Dahlia Veio com uma textura melhor E veio também o confete, tá? Que é um rosinha Eu achei que as texturas Vieram bem melhor Do que da outra coleção Eles não estão manchando Pelo menos não esses dois Que eu recebi Eles não estão manchando, ó Esse é o confete E esse é o mascavo Muito, 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 muito lindo Eu tô doida pra fazer uma maquiagem Com esse mascavo Porque ele é lindo demais Ele fica super mate Ele lindo, lindo, lindo Apaixonada Dahlia, muito obrigada Pelo press kit Tava tudo lindo Tudo maravilhoso Atendimento muito bom No stand E tava tudo maravilhoso Amamos No stand da Lola A Lola sempre atendendo blogueiras, né? Em todos os eventos No stand da Lola Nós recebemos essa sacolinha Um Guaraná Natural Gente, isso foi muito legal Porque nós já estávamos mortas com farofa Com fome, com sede E nós recebemos um Guaraná Natural E um biscoito de polvilho Globo Eles sempre fazem isso também Nos workshops Para as blogueiras Que ficava aqui dentro E nós também recebemos Essa bolsinha Que vem com O lançamento de maquiagem dele, gente Para quem não sabe É o Oh Maria By Lola Cosmetics Que é a linha de maquiagem Que eles estão lançando, tá, gente? Tudo muito lindo Tudo muito ousado Muita coisa diferente Eles inovaram muito Trouxeram tecnologia de fora Coreana Gente, ficou muito, muito, muito legal Os lançamentos da Lola E aquele folderzinho Que a gente já conhece, né? Que vem todos os produtos da Lola Que a gente ama E eu recebi Quer dizer, eu escolhi receber, né? Eu pedi Que eu queria muito testar Esse daqui Comigo Ninguém Pode, gente Olha que legal Esse potão de Comigo Ninguém Pode Os nomes deles são muito legais, né? São muito criativos Esse aqui tem 400 gramas E aqui diz que é um produto 5 em 1 Ele serve como shampoo Condicionador tradicional Máscara Creme para desembarassar Ou óleo finalizador Gente, como assim? Como que um negócio Pode ser shampoo Condicionador Máscara Tudo Tudo ao mesmo tempo Eu tô muito curiosa Eu tô Querendo muito Procurar Pegar Toda a descrição Dos ingredientes deles E olhar Como que isso consegue Fazer tanta coisa Diferente ao mesmo tempo Num produto só Tô muito curiosa Pra testar E pretendo testar Junto com vocês Em vídeo Porque eu acredito Que vocês também Vão ficar muito curiosos Assim como eu fiquei Pra descobrir Como é que é esse negócio Comigo Ninguém Pode Acho que comigo Ninguém pode mesmo não Porque como é que pode? No workshop da Machete Nós podemos ver Muitos lançamentos Gente, a Machete Trouxe muitos lançamentos, né? Toque de natureza Marquete Como vocês preferem falar Nós recebemos esse daqui Esse kitzinho aqui, ó Agradecendo pela visita no estande E nós recebemos Um dos batons líquidos Que eles estão lançando Várias cores Tem vinho lá, gente Maravilhoso E esse aqui é o número 8 É um rosinha Um rosinha bem parecido Com esse da Confette Da Dallius Bem bonitinho também E recebemos, gente O lançamento deles Que é esse super lançamento Que nós ficamos babando lá Experimentando tudo Cagando a mão toda Porque eu queria ver todos Que é essa sombra em creme, gente Essa sombra em creme Da Toque de natureza Olha, eu já abri Porque o Lacritela Ficava na lateral Eu tive que tirar Pra não perder a numeração Eu coloquei embaixo, tá? E ela é assim, ó Eu ganhei a prata E ela, gente Pra vocês entenderem Ela parece muito Deixa eu pegar uma aqui Pra vocês verem Ela parece muito Com a color da Tatu Da Maybelline Mas muito Textura É... Tudo, tudo Muito parecido Essa aqui é a color Tatu da Maybelline E essa daqui É a da Toque de natureza Ela serve tanto Como prime de sombra Pra potencializar a sombra Que fica maravilhosa também E ela é assim Ela tem uma textura boa Você passa E segundos Depois ela tá seca E depois que ela seca Gente, ela não sai Exatamente como a cola Tatu Então, assim Foi muito legal Essa sacada Da Toque de natureza Porque eu nunca vi Em outra marca Sem ser a da Maybelline Uma sombra De alta pigmentação Assim Que secasse E ficasse Por horas Então eu gostei muito Tô doida pra testar Numa maquiagem inteira E... Eu pretendo mostrar Em vídeo pra vocês também Tá? Super lançamento Da Toque de natureza Amei Todas as cores Todas as cores Na sala online Nós recebemos Essa sacola aqui Cheia de produtos Que veio Esse tonalizante Banho de brilho Pra cabelo vermelho Que eu não tô me lembrando Quem é que tem cabelo vermelho No momento Mas eu... Assim que eu descobrir Eu vou doar pra alguém Porque... Eu não pretendo voltar Pro vermelho tão cedo Já tive cabelo vermelho Há muito tempo atrás E... Eu achei muito legal, gente Essa... Ele tanto hidrata Quanto colora Então muito legal Esse Colo Express Fã Da sala online Recebemos Esse creme ativador De cachos Provavelmente também Vai ser doado Esse daqui Que é o outro ativador De cachos Eles têm, gente Uma linha Muito grande Pra cachos Muito, muito, muito Esse daqui É cacho dos sonhos Muito legal também Que era um grande lançamento Deles Aí veio Esse óleo de argã Que eu amo Óleo Quem me conhece Saca Eu sou louca Pelos olhinhos Eu adoro óleo Veio Esse creme Multifuncional Que ele serve Tanto pra cabelo cacheado Como ondulado Como liso, gente Ele é multifuncional Muito legal também E vieram Os folderzinhos Deles Mostrando todas as novidades Todos os produtos E tudo Tudo que Tava lá na feira Exposto pra gente Tá aqui No folder também E uma coisa Que eu achei muito legal Da sala online É que eles entregaram Uma paixinha Assim, ó Com todas as redes Pra gente conseguir Entrar em contato com ele E um release De todos os Produtos Agradecendo Pela Por ter ido lá No stand e tal E vem um pendrive, gente Olha que gracinha Que mimo fofo Um pendrive Que eu não abri ainda Mas eu acredito Que venha o release De todos os produtos dele Mostrando direitinho Todos os detalhes E aqui Tá um cartãozinho Ah, esse aqui É o cartãozinho Da Diles Que a gente recebeu Lá da assessoria deles Eu coloquei aqui Pra não perder Então, esse aqui Eu achei muito legal Da sala online Foi um carinho Assim, muito legal Para as blogueiras De ter dado um release Assim, com pendrive Com tudo bonitinho E foram esses Os stands Que eu fui Tá vendo? Não foram muitos Porque eu só fui Na feira no sábado Gente, o que eu achei Da Beauty Fair 2015 Apesar de ter ido Só um dia Para a feira Eu pude ver Muita coisa lá E muita coisa Desagradável Mesmo Primeiro de tudo As filas Estavam horrorosas Ano passado Já estava cheio Mas esse ano Parece que blogueira Assim, surgiu Do chão Sabe? Pá Abriu um buraco E blogosfera Pá Muita blogueira Muita blogueira Sem noção Tá? Sem noção Muita blogueira De uma semana Porque eu ouvi gente Falando que fez o blog Tipo, semana passada Imprimiu uns cartões Em casa Porque sabia Que nos stands Iam pedir o blog E o cartão E talvez eles poderiam Acessar para achar o blog Aí bota um layout free Escreve um post lá Falso E entra na fila Para ganhar press kit Gente, isso é muito feio Isso para mim não é blogueira Isso para mim é 7x1 É cara de pau É mau caráter Para mim é isso É alguém querendo ganhar Brinde em cima Das empresas A troco de nada Enfim Ouvi casos Eu ouvi casos De meninas Que Quando souberam Que a Dario Estava pedindo O cartão de visita Do blog Elas iam na fila Para trás Por exemplo Eu estou aqui Eu vou lá Para o final da fila E peço Poxa, você é blogueira Acho que eu te conheço Você me dá o cartãozinho E você na maior inocência do mundo Achando que você está encontrando Com uma leitura Você entrega o cartão E aí essa pessoa Pega o seu cartão E dá lá na porta Para poder pegar Press kit E entra Entra, assiste o workshop Pega o press kit E aí quando chega E aí quando chega na sua vez De entrar Isso uma Duas horas Depois de fila Três horas Talvez Depois de fila Você não pode entrar Porque o seu blog É repetido Alguém já entrou Com o seu cartão Ou seja Você é a farsante Você não é a blogueira Verdadeira E aí até explicar A gente que Focinho de porco Não é tomada Você perdeu O seu tempo Você perdeu O seu lançamento Que você estava ali Para conhecer os lançamentos Você perdeu o press kit Você perdeu tudo E você era blogueira de verdade A outra era só Um mau caráter Então aconteceu isso sim Acreditem se quiser Aconteceu sim Aconteceu de pessoas Furando fila Aconteceu de pessoas Levarem namorado Primo, cachorro Papagaio Botar um em cada fila E só Indo de fila em fila Até aí né Pelo menos A pessoa era verdadeira Botou alguém Para segurar a fila Apesar de não achar Tão certinho Não Mas se eu estivesse Com alguém também Talvez eu botaria Alguém na fila Para segurar para mim Mas enfim Eu acho Que já está na hora De um evento Tão grande assim A blogosfera crescendo Como está Mesmo crescendo Com fakes né Que a gente sabe Que tem um monte Eu acho que já está Na hora das empresas Começarem a filtrar Os blogs Que vão entrar Para conhecer O lançamento De que forma A Lola fez um jeito Faz um jeito sempre Que eu acho muito bacana Que é a inscrição Por e-mail Você se inscreve Eles entram Nas suas redes sociais Vê se realmente Você tem um conteúdo Ver se realmente Você faz Conteúdo na blogosfera Na internet Que seja E te mandam Um número de inscrição Um horário Um agendamento Direitinho Isso evita fila Evita fraude Evita muita coisa Então eu acho Que está na hora Das empresas Terem isso Terem isso Porque senão Elas vão continuar Ficando no prejuízo E nós que trabalhamos Seriamente Vamos continuar No prejuízo também Porque entra As 7 e 1 na frente Para pegar para esse kit Antes é muito Muito feio Outro problema Que eu vi muito Na feira Foi os furtos Gente Teve muito furto Na feira Sempre tem Mas esse ano Eu acho que estava pior Talvez por estar mais cheio Ter vindo mais gente fora A feira está bem mais conhecida Então Furto estava Bem 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 Bastante Assim sabe Então esse ano Fila Furto Falta de educação Mitidez de algumas blogueiras Que não são nada E acham que São né A última Coca-Cola do deserto Não são E Essas coisas desanimam a gente Aí um pouco Entendeu Você gasta muito dinheiro Para você ir para o outro estado Para você ter que entrar em fila Filas horrorosas Você ter Ter que passar por constrangimentos Às vezes Você não ter Nem que entrar na fila Você ter que ficar medindo Para quem você vai dar seu cartão Porque a pessoa pode usar seu cartão No seu lugar Então assim Foram muitas Isso fora muitas histórias Que eu já ouvi Li Se vocês procurarem aí Viu Tiver 2015 Você vai ver vários posts De vários blogs Contando barbaridades Que assim É difícil de acreditar Só quem estava lá e viu Que acredita mesmo Então Eu não sei se eu vou ano que vem Eu estou falando agora Que eu estou desanimada Quem sabe ano que vem A gente se anima e vai Todo ano é a mesma coisa A gente fala que não vai Chegando a hora A gente acaba indo Então eu não sei Por enquanto Eu não pretendo ir no ano que vem Me desanimei muito Esse ano Talvez por ter ido um dia só Mas Eu estou legal de Beauty Fair Tá? Pelo menos por enquanto Eu quero continuar aqui No meu Rio de Janeiro Vamos nos eventos aqui Que tem muito evento no Rio também E É isso Se vocês foram Ou souberam De alguma história Deixa aqui embaixo Que eu vou querer saber também Eu estou lendo muitos posts Da Beauty Fair Para ver O que aconteceu Se foi só eu Que tive essa opinião Ou se outras pessoas Também tiveram essa Opinião ruim Da feira desse ano Tá? Eu queria agradecer A todas as marcas Que nos receberam Com muito carinho Tá gente? Nós fomos recebidas bem Em todas as marcas Todas que eu passei Pelo menos Eu fui muito bem recebida Tá? Eu queria agradecer a todos E dizer que Em breve Eu tenho muita resenha Escreve aqui embaixo Alguma resenha específica Que vocês querem primeiro E tal Que eu vou adorar Mostrar para vocês Tá? Então bora lá Que tem muito vídeo Para gravar hoje E agora a gente vai começar A ver as comprinhas Que eu fiz em São Paulo Antes da Beauty Fair Então bora lá? Então é isso gente Um beijo Até a próxima Me siga aqui nas redes sociais Eu vou deixar tudo Na descrição do vídeo Instagram Facebook O blog Vou deixar tudo listado Aqui embaixo Tá? Me segue em todas As redes sociais Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Gente Para ficar por dentro De tudo que acontece por aqui Tá? Então é isso Um beijo E até a próxima Tchau